Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal Desta vez quero apresentar para vocês esse super cutelo Esse cutelo aqui foi feito pelo Fábio da FFB Cutelaria Vou deixar na descrição do vídeo pessoal todas as informações do Fábio Para quem quiser encomendar uma peça, quem quiser ter uma bela obra de arte Que nem essa daqui que está na minha mão Eu entreguei o modelo, o desenho para ele, ele fez de acordo com o que eu queria Vou mostrando para vocês aí já esse belo cutelo Feito em aço 1070 de implemento agrícola Aqui a bainha, tem vários passadores diferenciados Passador para cinto também, você pode engatar ele na mochila Colocar ele no peito passando uma cinta Olha aí que belo trabalho do Fábio Pessoal, se inscreve no canal dele, ele está quase chegando aos mil inscritos Na data de hoje, ajuda ele aí para ele conseguir logo os mil inscritos E poder monetizar também, ajuda bastante o trabalho e a divulgação do Fábio E aí, olha aí pessoal, esse belo cutelo Cabo aqui em roxinho, madeira roxinho com pinos em latão Tem aqui um botão para segurar a lâmina E olha só isso aqui, olha essa máquina pessoal Esse é o cutelão bruto mesmo Eu vou chamar de cutelo leão Ele fez até mesmo com dorso mosqueado pessoal Para dar uma beleza a mais na peça E ficou muito bonito hein Ele fez um polimento no fio E na parte de cima aqui Ele deixou estilo rústico né, brute forge É um cutelo, como eu falei, em implemento agrícola Só que pessoal, ele foi feito uma têmpera seletiva para mim Tá pessoal Eu enviei esse desenho, esse desenho foi eu que fiz E enviei para ele Ele fez exatamente como eu queria Aqui tem um passador para fio Totalmente monobloco Full tang 5 milímetros de espessura De lâmina ele tem 8 de largura Um pouquinho mais de 8 E de comprimento de lâmina Cerca de 20 centímetros ponto 1 Ficou excelente Uma máquina aí ó pessoal Ficou muito equilibrado esse cutelo Não achei ele muito pesado Apesar de ter 740 gramas esse cutelo Assim, em peso, lógico É uma coisa assim que tem que levar em consideração Se você for num acampamento A longa distância Ou montanhas né Mas acampamento Que você vá com carro Locais mais de curto acesso É totalmente inviável É uma machadinha de mão Aí tá o seu nome FFB Cutelaria O Fábio Então pessoal Deixa aí na descrição Para quem quiser Uma peça como essa Cutelo Leão É só falar com o Fábio Falar que E achou essa lâmina Esse cutelo No canal Leão Versático Ele já vai saber Do que se trata Ok pessoal Se inscreve no canal Curta o vídeo Compartilha Comenta Marca o sininho de notificação Que ajuda bastante Olha que beleza Esse roxinho Vou fazer teste Para vocês Tá pessoal Hoje é só o vídeo Demonstrativo Só para mostrar Para vocês Como veio afiado Vou ver se eu consigo cortar Aqui Por causa do vento Deixa eu abaixar um pouco mais Aqui Mas ele veio muito afiado Cutel Acho que o vento Não vai me permitir Mas ó Corta demais Tá que nem navalha Mas a fiação Pessoal Eu pedi para ele Para cortar Galhos né Madeira Isso daqui Ele tem vários propósitos Propósito De sobrevivência Bushcraft Acampamento É um Literalmente Um machadinho Compacto Beleza pessoal Até o próximo vídeo